Quais técnicas você conhece que ajudam a sua empresa a vender mais e a custo zero, isso mesmo, sem gastar nenhum realzinho? Eu acredito que você pode vender muito mais com essa técnica que eu vou te ensinar aqui hoje. Qual que será que é? VENDER DE PORTA EM PORTA! Sério, Felipe? Verdade? Claro que não, né? Meu nome é Felipe Charão, eu sou um dos sócios da 4Blue e hoje a gente vai conversar sobre Copywriting. Copywriting tem esse nome difícil aí, mas na verdade a estratégia é bem simples. É você aprender a produzir textos ou até mesmo argumentos que sejam extremamente persuasivos. Um argumento em que você consegue convencer o seu público a fazer alguma coisa depois, ou de ouvir você, ou depois de ler você. E isso pode ser qualquer coisa mesmo. Pode ser seguir o seu perfil no Instagram, pode ser comprar o seu produto ou serviço, ou pode até ser mesmo compartilhar um vídeo com as pessoas que ela conhece. A Copy é cheia do que a gente chama de gatilhos mentais, que funcionam como palavrinhas mágicas que induzem a gente a fazer alguma coisa ou ter muita, mas muita vontade de algo. Vou dar dois exemplos. No final desse vídeo eu vou pedir para você escolher um dos gatilhos mentais que eu vou citar aqui, para eu gravar um super, super vídeo explicando de forma ele bem mais aprofundada, beleza? Ou seja, no final desse vídeo vai ter aquilo que a gente chama de CTA, ou seja, Call to Action em inglês, chamada para ação. E aí, nesse CTA você vai ser persuadido, você vai ser convencido de um jeito quase impossível de resistir. A comentar esse vídeo aqui. Entendeu a jogada? Um outro exemplo é você usar palavrinhas charmosas que fazem você ter muita vontade de alguma coisa. Esses dias, aqui em casa, para dar um exemplo bem simples, eu vi um pacote de farofa e nem ele estava escrito assim, farofa com cebola tostadinha. Depois eu fiquei pensando, cara, isso é genial, se simplesmente tivesse escrito cebola tostada, eu não ia ficar tão tentado a comer, mas aquele tostadinha faz toda a diferença. E é assim quando a gente escreve cópias com palavras que pegam na dor do nosso cliente, ou então que atiçam a curiosidade do nosso cliente. Se você tem um restaurante, você vai fazer anúncios perto da hora do almoço ou do jantar, falando da sua comidinha quentinha, bem temperada, saborosa, com ingredientes prêmios. Conheço o bar e restaurante Jurupoca, no CAES. Vista única em local super agradável, com música ambiente e ao vivo. Comida gostosa, chope geladinho. Happy Hour das 17h às 19h. Se você tem um lava-car, provavelmente você vai falar do conforto, que é ter um carro limpinho, que proporciona para a família aquele perfume delicioso de carrinho lavado e tal, pós-lava-car. Roda, roda o peão com força, roda, 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 vamos lá, porta. A ficha da Eva, Eva, vinha da Pedrejo. Agora está rodando o peão, para ver se ela ganha uma casa de uma outra felicidade. Ou seja, qualquer que seja o ramo da tua empresa, você pode aplicar técnicas de cópia. Mas bora lá, vamos contar aqui agora os principais gatilhos de uma boa cópia. A autoridade. As pessoas confiam em empresas ou pessoas que sejam renomadas, que têm uma reputação. Isso pode vir através de um título, como por exemplo, Prêmio Melhor Salão de Beleza da Cidade, ou através de algo do tipo For Blue desde 2009 atendendo consultoria para pequenas empresas. Prova social. Quanto mais burburinho, melhor, né? Então assim a gente escolhe restaurantes, como por exemplo, que estão mais cheios. Com certeza ali tem uma chance de ser mais gostoso. Um exemplo, eu te falar, a For Blue tem mais de 20 mil clientes. É mais provável que você se sinta interessado em conhecer os nossos serviços, não é mesmo? Especificidade. Falar que 47,4% dos empresários brasileiros não têm a clareza dos seus números. Claro, mas aí os números eles têm que ser verdadeiros. E não qualquer coisa que eu inventei do nada agora mesmo, né? Então dê detalhes sobre o nicho em que você atua. Mostra que você é antenado aos problemas que você conhece em específico. Os problemas dos seus clientes. Mostra que você trabalha com os melhores fornecedores e assim por diante. Ah, um detalhe. Copy não é manipuladora, tá? Ele é um texto, um argumento, sim, persuasivo. Mas uma boa copy não tem mentiras. E não é historinha pra boi dormir. Ivana Rocha não acredita. Não acredito. Acho que uma pessoa não tem capacidade de entrar na mente da outra desse jeito. Mas resolveu experimentar. Escassez. Esse aqui todo mundo conhece. É aquele exemplo. Só amanhã. Poucas unidades disponíveis. Última chance de comprar pelos preços a tanto real. Lembrando. Não pode mentir. Seus clientes precisam confiar em você. Se você diz que a promoção acaba hoje e o seu cliente compra hoje pra não perder aquele preço especial e aí no dia seguinte ele vê de novo a promoção lá. Rapaz, você vai tomar um xigão. Não faça isso. Reciprocidade. Reciprocidade é quando eu faço algo por você e você faz algo por mim. É o toma lá da cá. Por exemplo, vou lançar um gatilho de reciprocidade de verdade agora. Se esse vídeo, se esse vídeo aqui, tiver uma quantidade legal de comentários, eu vou gravar um vídeo aprofundando mais sobre um desses gatilhos mentais. Beleza? Combinado? E aí, curtiu saber um pouquinho mais sobre copywriting? Você já aplica esse método de redação na comunicação da tua empresa? Comenta aqui, por favor, qual é o gatilho que você quer saber mais? Que mais pode ajudar o seu negócio, o seu ramo em específico? Eu vou preparar então uma aula bem mais profunda pra você. E aí, sacou que isso é um CTA? Uma chamada pra ação? Fica a dica, tá? Normalmente é sempre uma boa ideia você fazer um conteúdo ter um CTA hiper claro no final. E aí, até a próxima aula. Meus amores, não esquece de deixar aqui nos comentários qual gatilho mental que mais vai ajudar a sua empresa pra aprofundar ele. Beleza? e aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto